Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje é vídeo de sorteio, hoje é dia da gente entregar e fazer a entrega dos dois gift cards para os dois ganhadores do vídeo passado, beleza? Fica até o final do vídeo que eu vou estar fazendo a entrega aí com vocês e sorteando os ganhadores do gift card Se você quer participar aí como esse cara aqui, vencedor do vídeo passado, inscrito 08 Se você quer participar aí e ter a chance de ganhar um gift card ou 10 gift cards por vídeo, cara Deixa o like nesse vídeo, ajuda o canal a crescer porque a gente vai bombar gift card pra vocês, beleza? Eu entrei em contato com esse cara aqui e ele ficou muito feliz em ganhar o gift card, cara Muito obrigado aí pela sua ajuda, pela sua compreensão aí no canal, beleza? Cara, eu mandei o código pra ele, só que ele esqueceu de tirar print dele ativando o gift card Então ele tirou foto depois de ser resgatado, então não tem nada a ver, entendeu? Mas ele mandou aqui o novo saldo pra ele, a nova compra que ele fez aqui no Free Fire, beleza? De 310 diamantes Muito obrigado aí, inscrito 08, por ter ajudado o canal, por ter feito a frase aí, por ter participado e deixado o like no canal Muito obrigado Se você quer ser o próximo, cara, deixa o like nesse vídeo e faz a nova frase do vídeo de hoje com as novas palavras As novas palavras do vídeo de hoje são Pass Games, novo código Free Fire 1 do 8 de 2018 Se você quer ganhar e concorrer a 1 gift card, a 2 gift cards, a 5 gift cards Bate a meta de like, deixa o like no vídeo pra gente conseguir bater a meta de like E vamos bombar o canal, vamos bombar esse vídeo aí pro YouTube, botar a gente no top, no topo, entendeu? Pra gente tá sorteando aí 5 gift cards no próximo vídeo, beleza? Vamos bater essa meta aí, galera Vamos ajudar o canal, deixa o seu like, compartilha no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter Tudo, cara, compartilhem tudo, vamos ajudar o canal, vamos ganhar gift cards Pra gente tá ativando aí em qualquer jogo, seja no Free Fire, seja em qualquer outro jogo, beleza? Se você não joga jogos no celular, joga jogos na Steam, joga jogo em qualquer outro jogo Entra em contato comigo, se você for o ganhador, você vai tá ganhando aí em outros jogos, beleza? Então, bora ler alguns comentários aí do próximo vídeo aí e mandar salve pra galera Um dos vencedores aí do vídeo passado de gift cards foi o Leandro Goulart Ele tava muito, muito acerrado a disputa aí com o Slup, tá? A disputa foi entre quem teve mais like no vídeo passado, beleza? Quem tiver mais like aí, ganha um gift card E o Leandro Goulart aí saiu na frente do Slup e do resto da galera aí com 36 likes Galera, 36 likes é muito pouco, sério Se você compartilhar aí do seu WhatsApp, no seu Facebook aí, você consegue 36 likes muito fácil Então compartilha aí, cara, compartilha o vídeo, pede pra galera deixar like Além disso, você pode tá concorrendo ao sorteio aí da sua frase, beleza? Eu vou sortear aí uma das frases no comentário, você comenta uma vez, faz uma frase com essas palavras que tá aí Deixe o seu WhatsApp e o seu e-mail, que se você for o vencedor, eu vou tá entrando em contato com você, beleza? Assista todos os vídeos do canal, deixa o seu like, seja inscrito, compartilha com a galera E participa, galera, participa porque todo dia eu tô trazendo gift card aqui pra vocês, beleza? Quanto mais o canal crescer, mais gift card vão tá chegando pra vocês Bora então sortear esse gift card E no vídeo passado, o vídeo deu 579 comentários Quem comentou uma vez, quem fez a frase com todas as palavras Quem deixou seu WhatsApp e o seu e-mail, cara Se você for sorteado aqui, você está dentro de todas as regras e você vai tá ganhando o gift card E eu vou tá entrando em contato com você, beleza? Cruza os dedos aí e boa sorte a todos vocês E o vencedor de hoje era pra ser o Victor Odilei Ele deixou um comentário, fez a frase com as palavras Só que, Victor, cadê o seu WhatsApp e o seu e-mail, cara? Olha só o que você perdeu Você perdeu um gift card porque você esqueceu do seu WhatsApp ou do seu e-mail, velho Então, já deixa o seu like nesse vídeo Faz a sua nova frase e tenta novamente, cara Bora pra outro vencedor Outro cara aqui, Gabriel Mantovani, cara Cadê a frase? Cadê o seu WhatsApp? Cadê o seu e-mail, velho? Era pra você tá ganhando o gift card hoje, cara Você não cumpriu as regras do vídeo Cadê a frase? Cadê o seu WhatsApp? Cadê o seu e-mail, velho? Era pra você ter ganho, cara Mas deixa o like do vídeo Compartilha com seus amigos e participa de novo que você vai ganhar Bora pra outro E o vencedor de hoje é o Douglas Tutors Ele mandou um comentário, ganhou dois likes aí Fez a palavra com todas as palavras em vídeo E deixou o seu e-mail ou o seu WhatsApp Então, parabéns aí, Douglas Tutors Bora ler a frase dele aí Tô aqui no canal Pass Games Android Amo você, inscrito do canal Se você ama o canal, deixa aqui o like Ele fez a frase com todas as palavras do vídeo Opa, 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 opa Pera aí, pera aí, pera aí Tá faltando palavra nessa frase aí Bora dar uma conferida Olha as palavras aí do vídeo anterior Bora dar uma conferida lá Na frase do nosso amigo Gabriel Nosso amigo Douglas Olha só, Douglas Você fez a frase, cara Só que faltou as palavras certas Você fez a frase com as palavras erradas, cara Você podia ter ganho esse gift card Galera, vocês estão dando muito mole, cara Faz a frase Vê o vídeo até o final Segue todas as regras certinho Olha, deixa o seu WhatsApp O seu e-mail Faz a frase certinha, cara Deixa o like no vídeo Vocês estão perdendo a oportunidade aí De ganhar o gift card Então, Douglas Sinto muito, cara Mas tenta de novo aí Que você vai conseguir Bora pra outro Simone Ribeiro Um comentário Dois likes Vamos ver a frase Pass Games é muito top Ajudando os necessitados No dia 30 do 7 de 2018 Bora conferir as palavras Simone Acho que tá faltando palavra Simone, cadê a palavra Free Fire, Simone? Outro inscrito Que perdeu o gift card, cara Vocês têm que ver o vídeo Até o final Presta atenção nas regras Deixem um comentário Faz a frase Com as palavras Deixe o seu e-mail Ou o seu WhatsApp Bora sortear outro Tenta de novo, Simone Que você consegue E o novo vencedor Do vídeo de hoje É o Pedro Ian Um comentário Fez a frase Com todas as palavras Deixou o seu e-mail Compareceu Com todas as regras Do canal Deixou o seu like É inscrito Então, Pedro Ian Fica tranquilo Que o gift card Já é seu, cara Pode esperar o gift card Aí no seu e-mail Que eu vou estar entrando Em contato com você Muito obrigado Aí Pela sua presença Cara No vídeo Pelo seu like Muito obrigado Pela presença De todos vocês Beleza? Bora deixar um like Um salve aí Pra galera aí Que deu Que foi os primeiros A comentar No vídeo passado Um salve aí Pro Victor Gomes Um salve Pra Débora Martins Um salve Pro Wendel Gamer TM Um salve Pro Mano DS Um salve Pro Henrique Missi Um salve Pro Luarte Santos Um salve Pro Wendel Gamer Um salve Pro Leonardo Silva Um salve Pro Victor Manuel Um salve Pro Dery Santos SP Um salve Pro Lups Um salve Pro Tela Broca Um salve Pro Zueira Dos Games Borchate Um salve Pro Knite Of BRs Salve aí Galera Pra todos vocês Que participaram Do vídeo Beleza? Muito obrigado Pela presença De vocês E até A próxima Não esquece Do like aí Valeu? Valeu? Fui! Tchau Tchau